Tem uma coisa que, essa eu confesso que eu descobri não tem muito tempo. Eu já tinha feito esse tipo de coisa, mas eu nunca tinha feito por esse aplicativo. Quem de vocês já assinou um documento de maneira digital? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que eu não tenho nenhum papel aqui não. Imagina que isso aqui é um papel. É um pano sujo. Mas imagina que isso aqui é um papel. Peguei esse papelzinho aqui, é um contrato, eu venho aqui e assino. Essa é uma assinatura convencional, onde você pega o papel, vai com a caneta e assina. Quantos de vocês aqui, coloca no chat ou no campo de comentários, quem já assinou documentos de maneira digital? O que é isso? Não precisa do papel, não precisa de caneta. Você faz tudo pelo seu celular ou talvez pelo computador, se você achar mais fácil. Quem já assinou documentos assim? Eu já precisei assinar vários documentos. Tanto documentos meus, como documentos, contratos da empresa. Por exemplo, quem faz a contabilidade da minha empresa hoje, não é daqui da minha cidade. Se eu não me engano é de São Paulo. Eles atendem o Brasil todo. Imagina se cada documento, cada coisinha que eu tivesse que assinar, eu tivesse que ir até eles. Não faz sentido. Eu não contrataria eles. Eu pagaria talvez mais caro por alguém menos experiente aqui da minha cidade. Por que eu falo pagar mais caro? Porque na minha cidade é uma cidade pequena, tem poucas pessoas. Eles costumam comprar um pouco mais caro e não são experientes igual essa empresa de São Paulo. Que atende um monte de gente, que tem uma equipe, que aí consegue dividir os custos e aí consegue passar para os clientes um valor mais acessível. Então assim, eu jamais contrataria eles se eu não pudesse assinar tudo de maneira digital. E aí, tudo é feito assim. Eles me mandam um documento, eu abro e assino. E aí talvez você se pergunte, Vinícius, é só... como que eu faço essa assinatura? Eu não sei. Eu tenho que imprimir, assinar com a caneta e depois tirar foto e mandar? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma assinatura feita pelo próprio celular. Ou pelo próprio computador. Se chama assinatura digital. E a gente tem um aplicativo que você provavelmente já tem no seu celular. Eu já fiz aula sobre ele. É um aplicativo extremamente importante. Facilita demais o dia a dia. E se você fez a aula na época, você já tem ele no seu celular. Se não tem, corre atrás e instala. O aplicativo se chama Gov.br. Provavelmente todos vocês aqui têm cadastro no Gov.br. Seja para questões do SUS, seja para questão de aposentadoria, título de eleitor. Enfim, várias coisas são vinculadas, vários serviços do governo são vinculados ao Gov.br. E esse aplicativo Gov.br tem essa facilidade de permitir que você assine documentos diretamente dele. Seja um contrato. Contrato de locação, por exemplo. Você foi e alugou um imóvel, você precisa assinar. Você não precisa ir até a pessoa, vocês não precisam se juntar. Você pode simplesmente pegar e assinar pelo Gov.br. E aí, em alguns casos, a pessoa vai falar para você assim. Não, não pode ser uma assinatura digital. Não quer dizer que a assinatura digital não tem a mesma validade da assinatura de caneta. O que acontece? Eu já vi, já aconteceu aqui comigo da pessoa falar assim. Olha, como a minha assinatura, a assinatura da pessoa que me enviou, foi feita de caneta, a sua, Vinícius, também vai ter que ser de caneta. Não dá para alguém assinar de maneira presencial e a outra pessoa assinar com assinatura digital. Então, tem esse probleminha. Porém, se ambos assinarem de forma digital, problema resolvido. E eu abri até aqui, olha. Lembra que eu falei? Acesso à informação, que é uma das facilidades proporcionadas pelo celular e a internet. E aí, o que eu fiz? Pesquisei. Assinatura digital tem a mesma validade. Validade não de vencer, não. Eu digo validade no sentido de, é algo válido mesmo, igual uma assinatura de caneta. E aí, olha. No GOV.BR tem. A assinatura eletrônica permite que você assine um documento em meio digital a partir da sua conta GOV.BR. Preste atenção. O documento com a assinatura digital tem a mesma validade de um documento com assinatura física. Ou seja, assinou de caneta ou assinou de forma digital, tem a mesma validade. Um não é melhor que o outro. Um não é mais válido que o outro. Beleza? E aí, fala assim, olha. E é regulamentado pelo decreto número 10.543 de 13 de 11 de 2020. Alterado pelo decreto. Aí, vem um outro decreto que foi alterado. Então, assim, tá aqui, olha. É uma lei. Tem um decreto falando que ela, a assinatura eletrônica digital é tão válida quanto a assinatura física no papel. Então, se você tinha essa dúvida, pode descartar. E aí, o que pode acontecer é isso que eu expliquei. Ah, no papel já assinaram de maneira presencial, física, com caneta. Então, você vai ter que fazer de caneta também. Ah, não. O primeiro que assinou, assinou digital. Opa, eu vou assinar digital. E detalhe, digital não é esse aqui não, tá? Ó, digital que eu tô falando é de maneira eletrônica pelo seu celular.